Com licença Sem fundo, sem fundo, sem fundo e sem fundo Muito obrigado, deixe comigo Ei, o cara do cheque sem fundo é aquele ali na fila, dá uma olhada Eu estou já aqui, moço, já estou Alguém me chamou? Eu estava mesmo querendo falar com você Se for dinheiro, moço, estou duro Estou mesmo, estou durando o quê? Sim Quanto paga? Para sentar, né? Se você é de banco, cobra até juros de sentar para o banco aqui na cadeira Esta letra é sua? Não é só minha, como fui eu que escreveu Este é o número de sua conta, certo? Sim, 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 claro Pois agora veja as assinaturas que o senhor colocou aqui Orestes Ketcher, Daphine Neto, Emeline Matarazzo, Paula Malu Como é que o senhor coloca a assinatura de outras pessoas nos seus cheques? Você é novo no banco, é gerente, mas é novo, né? Não, não, senhor Você não sabe que se eu assinar meu nome aqui Vai para minha conta e tira o dinheiro e meu dinheiro se acaba Agora, se eu botar o nome dessas pessoas aí, tem muita grana e o dinheiro deles não se acaba Mas isso é ilegal, meu amigo Mas é canônico O pessoal mandou canonizar O governo mandou canonizar combustível Mandou canonizar gasolina E você tem que canonizar grana também Bom, com a sua licença, mas já me tomou muito meu tempo Perdi muito tempo de eu fazer nada hoje Que isso, rapaz? Só fica no meio Já me enviando aqui não, ué? Sem que te vê Ninguém te vê, tu é esse fogo sombra, filé Tu é a respeito mais aqui não, ué? Se você passar, passa do outro lado Mas não é isso Mas é isso, rapaz Quieta, vai procurar tua turma, rapaz Ei Não gostei do que você fez, ô cara Não estou te entendendo, baixinho Não gostei do que você fez, ô cara Que é pior Que é que está se passando com esta cabecinha Cresceu? O vaginho cresceu? Sim Deu que? Cresce! O que é que está cabelando, rapaz? Vai com o homem agora Que é esse que é macho? Quero ver Que é isso? Mas fica quieto aí, rapaz Ô moço, quieto não agora Pante um macho que eu quero ver Anda Eu acho que ninguém está pondo em dúvida E não sei onde eu estou porque eu não tinha essa bolacha na cara Engraçado Não é o primeiro que me diz isso hoje Ô bolhe, te amaçando! Ô bolhe, te amaçando, ô bolheira vamo embora vamo embora vamo embora Vamo embora com a cara do sol, todo mundo vamo embora Vamo embora Vá se apara essa gente aí Eu já estava de saindo, moço Escuta aqui, você tá querendo morrer? O senhor é que sabe Do jeito que eu estou aqui, se eu morrer é melhor Eu não quero atrapalhar a vida de vocês Eu estou colaborando com o povo Olha aí, ô badalhoca A gente está assaltando o banco e você está se pirulitando O que é isso, irmão? Você não tem mais o que fazer aqui, né? Fala aqui, o negócio é o seguinte Se todo mundo colaborar, tudo bem Agora o primeiro que se meter é engraçadinho Eu mando o fuzilar, tá legal? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Vamos mandar fuzilar O gerente é esse aqui, ó O gerente é esse aqui, irmão Abre o cofre O cofre tem chave automática Abre o cofre, rapaz Eu não fico com a chave Fica, moço, ele abriu no estante para botar meu dinheiro Não, é mentira, o quê? Ele é o Zurara, ele é o Zurara Vem cá, seu bando cheiroso Vai, vai lá, vai dentro Ele abriu no estante, moço Para botar o meu dinheiro lá dentro Tem que botar Isso, isso aqui tem que botar Esses caras ficam aí Botando O cara abriu Abriu o cofre, rapaz Para botar o meu dinheiro O que você está fazendo aqui, hein? Estou pegando um pouco para mim Que eu também sofri de Deus Não é só você que vai lavar essa grana, não Eu mereço ela também Dá para o senhor botar esse dinheirinho aqui dentro, dá? E dá, dá, dá E dá, dá, dá Se sua alarma vai ter Moço, não vai soar nada não Que a coisa que está suada é minha casa Eu não sei nem o que é suor Eu não sei o que é que eu vim fazer aqui Agora todo mundo para o banheiro Vambora Agora todo mundo para o banheiro Vambora 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 Bota a tendentatura, meu irmão De valor aí dentro, meu irmão Como é que é? Vambora Mas eu não estou com vontade Mas eu falei que é dentro do banheiro Nossa, eu já fui de menhão bem cedo Eu não quero ir outra vez Olha aí, ô cara De que a pouco faço uma besteira aqui dentro, hein Eu faço uma aqui fora Se vocês continuarem assim Eu faço uma aqui fora Moço, não é por nada não Mas eu vou até colaborar com vocês, tá? Olha aqui, está ali Onde de bagabeira Sem de dinheiro Olha aqui, tem da grana Eu não fiz nada Ele vai cagar com esse, ele vai cagar com essa E ele está com o dinheiro Eu botei dentro da bolsa Com o dinheiro e tudo outro E ele é eu Botei dentro Deixa que eu levo Já vai descobrir, não Deixa que eu levo Deixa que eu levo Deixa que eu levo Deixa que eu levo Eu posso levar via aérea? Eu vou levar ele Eu levo via aérea? Eu vou levar via aérea E você Deixa eu fechar a porta Para entender esse cara Você tem que sair Corre a dele, rapaz Ó, rapaz Eu estou agarrado na moça Me dentro, não é assim Estou preso Tu sabe que tu também tem que ir para o banheiro? Mas eu nem morro, tá filho Será que dá para você entender? Tem mais ninguém não Pode parar com esse negócio Que não tem mais ninguém não Isso que a gente está fazendo aqui Ô imbecil Sua múmia Isso aqui é um assalto É o que, moço? É um assalto Você sabe que o termo tinha antecedido até então As coisas estão tão comuns Que quando falou É caçar, tá? Eu não sabia o que era caçar É o que? Isso aqui é um assalto Mas eu queria Será que eu não entendi ainda? Deixa eu me dizer É isto é o que, hein? Isso é um assalto Isso é um assalto Seu Didi O seu gesto Não tem preço Como forma de gratidão E apreço Receba do nosso banco Esta pequena lembrança Muito obrigado Uma salva de palmas, por favor Esse é um assalto De preto Deposita na metrô Vamos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.